No final do século XVIII, diversos teatros animam a cidade do Fonchal. Entre eles, o Teatro Grande, que ocupa em 1780 uma grande parte do Largo da Restauração. É o maior teatro do país depois do Teatro São Carlos. Consumido pelo fogo no final do século, é reabilitado posteriormente e nele representam várias companhias nacionais e estrangeiras. Outro teatro a fazer história já no século XIX é o Prazer Regenerado, inaugurado em dezembro de 1840. É um aproveitamento de dependências do extinto Convento de São Francisco. Além deste, o Teatro Águia de Ouro, edificado no Largo da Rainha e o Esperança, em 1858, são alguns dos que antecipam a construção do Teatro Municipal, anseio da população fonchalense. Os trabalhos são iniciados em 1884 e a inauguração solene, com o nome de Teatro Dona Maria Pia, é realizada 11 de março de 1888, com a Zarzuela Las 12 Princesas, pela Companhia Espanhola de Rosés Amorano.